Gente, boa tarde, bom sábado pra todo mundo, tudo bem? Francisquinha tá aqui, ansiosa pra ir pro shopping. Você quer ir pra rua? Não. Quer não, Sheila, quer? Você quer ir pra rua? Não, não quero não. Bom, então ela disse que não, mas ela quer sim, porque ela tá toda hora. Vamos, 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 vamos. Então, hoje o dia foi pauleira. Nossa, de manhã, muito tumulto, muita agitação. Muita braveira de deixar a gente assim. Eu também fico, gente. Eu não perco a calma, mas eu fico ansiosa, eu fico sem saber o que fazer, mas aí eu respiro. Respiro e lembro que eu sou dona da situação, eu não posso perder o controle. Se eu perder o controle, o que vai acontecer? O que vai ser de mim e dela? Não é verdade? Então, foi complicado. Eu queria dar banho, não consegui. Queria trocar de roupa, não consegui. Queria trocar a fralda, não consegui. Eu não consegui nada. Mal consegui dar café da manhã. Porque aí ela também não é boba, né? Se a gente come, vai querer comer. Mas foi bem complicado. Mas foi bem complicado, mas passou. Sempre assim, passa. Gente, tudo passa. Essas fases são difíceis. Ela não é o tempo inteiro mansinha, boazinha, não. Tem dia que tá bom morada, tem dia que tá irritada, tem dia que tá ansiosa. Já gravei até alguns vídeos assim. Mas é o quê? É a gente tem que aceitar, né? Não perder o controle e esperar que vai passar. E passa. E passa, gente. Passa. Porque nem eles aguentam. Nem eles aguentam. Eles podem aguentar horas, mas uma hora vai parar. E aí, enquanto tá nesse jeito, o que a gente faz? Nada. Deixa. Deixa. Eu deixei. Não pedi mais pra trocar de roupa, não pedi pra dar o banho, não pedi pra fazer nada. Deixei. Andou pra lá, andou pra cá, reclamou com um, reclamou com o outro, pegou as coisas de um, pegou as coisas do outro. Aí depois foi acalmando, acalmando. Quando chegou de tarde, eu consegui. Troquei a roupa, dei o banho e ficou tudo bem. E é assim. É assim que faz. Né? É isso, gente. A Francisquinha tá aqui. Vamos passear, vamos encontrar uma seguidora. É. Tem surpresa por aí. É. A seguidora, sabe quem é? É a Magali da Fuscarte, que fez a coruja, que fez aquele vasinho de flores pra Francisquinha. E eu vou mostrar pra vocês uma surpresa linda que ela preparou pra Francisquinha e pra vocês também, se vocês quiserem. Tá bom? Então é isso. Agora eu vou pro shopping com a Francisquinha, que ela tá desde 3 horas da tarde pedindo. Vambora? 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 Agora ela disse que não quer ir. Não quer passear, não? Não quero. Quer? Batei um papo maravilhoso com a bisneta. Eu até resolvi fazer mais de um vídeo, porque o outro vídeo ficou tão longo que eu achei melhor postar mais de um. Então, esse tá entrando, mas o outro já foi. Tá? Quem não tá inscrito, se inscreva. Dá o joinha. Nem falei, nem sei se falei no outro. É. Vai lá no Instagram da Francisquinha, o bom do Alzheimer. Vai lá no meu Instagram. Vai lá no meu Facebook. Na página do Facebook, Francisquinha Alves, o bom do Alzheimer. Vai lá, que tem muito vídeo. Tô postando os vídeos pra vocês compartilharem. Nós estamos no mês da conscientização do Alzheimer. E as pessoas têm que conhecer essa doença. Têm que falar sobre isso. A demência tá aí, batendo na porta, arrombando porta. Não adianta fechar, porque ela entra. Ela entra e se você não tiver preparado, vai destruir a sua família. Então, vamos conhecer. Vamos ver como é que trata, né? Vamos conhecer sem julgamentos, sabe? O tanto que me julgam porque eu exponho a minha mãe fazer o quê, né? Ignorância é ignorância, né? Eu exponho sim. Eu tenho uma meta, eu tenho uma causa. A minha causa é melhorar o tratamento do paciente de Alzheimer. É melhorar a vida do cuidador e a vida dessas famílias que já ficam tão abaladas, com tanto sofrimento. Então, vamos lá, compartilhem nossos vídeos, tá bom? Bye, bye. Bom sábado. Olha só de novo. Passeando. Olha só de lindo esse copo. Ela tá apaixonada pelos carros da rua, gente. Acho que ela quer que eu troque o meu carro. É mesmo? Você quer que eu troque o meu carro? Não, não, não. O meu carro tá bom? Que seja seu, só seu. Só meu, né? Olha aqui. Olha aqui quem vai fazer. Vai fazer a curva. Olha, ele vai sair daqui com ela. É. Agora você quer que faça? Não é não. Gente, eu fui na praia. Mas não tem vaga pra estacionar. Queridita? Hoje o dia tá quente. Tá 24 graus aqui no rio. Eu também tô aqui, ó. O sol, o dia tá lindo. Lindo, Manu. Olha ela, gente. Ela quer se mostrar. Mostra, mãe. O que que é lindo? Aqui, ó. É você? Você tá linda? Tá linda, tá linda, tá triste. Ué, por que que você tá triste? Ele disse assim. Não, minha filha. Quando eu botei pra ele, ele disse assim. Não, minha filha vai se arrumar porque papai não deixa ele. Papai não deixa a gente. Meu avô era muito severo. Essas histórias que ela conta. É tudo lembrança que de, 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 de... Das pessoas. Sabe? Da infância, de coisas que não foram agradáveis. Olha, sabe quantas crianças tem aqui dentro? Hã? Mais de dez. Mais de dez? A panha, a narra também. Explica, vai testando. Fica do mesmo jeito. É, mamãe? Olha, olha a cara. Peça atenção. Quantas crianças podem ficar naquela cruz? Olha só quantas crianças. A gente não pode nem olhar. Não é? É. Aí eu fui na praia, mas não tinha lugar pra parar. Voltei pra casa, guardei o carro e tô passeando aqui pela redondeza, que tem lugares gostosinhos pra ela passear. Né, mãe? É. Você gosta? É isso mesmo. Olha como tá diva hoje. Maravilhosa. Você é linda? Uhum. Você é maravilhosa? É. Não consigo segurar com a outra mão. Não trouxe o tripé, vou ficar com o braço cansado. É, não ganhou nem um terço. Não. Você queria um terço? Era. Você ganhou um terço, sabia? Mais ou menos, né, Cláudia? É. Tem muita gente aqui, mamãe? Não. Não tinha ninguém, né? É. Só umas pessoazinhas passeando e uns cachorrinhos latindo. Cachorrinhos latindo? É. Gente, é muito fofo essa associação que ela tá fazendo. A gente fala uma coisa, ela liga, ela tá compreendendo, a compreensão. E olha só, olha que ela fez tudo. Esse aqui é melhor do que aquele. É, mãe? É, olha aqui. Ela tá comparando, gente, os carros. Olha, eu vou mostrar pra vocês os carros. Ela tá dizendo que esse aqui é melhor do que o outro. Pois é. E ele tá aí, olha. Olha, Cláudia, ele tá com duas capas. Ele botou a primeira capa, que é aquela, e ele botou a segunda. Foi? Aí eu fiquei assim, com a mão dentro da faixa. Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer pra entregar a minha dente? Aí eu perguntei a ela, e ela falou... Tem cachorrinho aí, latindo. E pelo latido é pequeno, né, Pia? É, olha como é que ele é. É, tô vendo, mãe. Ela vai ficar perto. Olha, Cláudia. Tô vendo, mamãe. Vamos pegar nosso carro também, pra gente dar uma volta? Ele vai... Olha, tem duas... Duas. E olha aqui, olha. Você viu como é que ele puxou? Eu vi. Agora eu quero ver como é que ele vai fazer. Aí ele vai embora. É. Vai pra casa dele. Agora não tem roupa pra vestir. Quem não tem roupa pra vestir? Ele. Ele, será? Será que ele não tem roupa? Ele disse pra mim. Ele disse o quê? Que a dona Irene botou a roupa dele na roupa, e que ele ficasse sozinho em casa com ela. É, mamãe. Como é que eu podia fazer, Cláudia? Olha, aqui é do... É a mesma coisa que a mesma coisa. É a mesma coisa. Igualzinho, né? Que a gente pensa que ele vai lá e mexe, então a gente fica com cuidado e desespero. Assim, ó. Desespero? É. Hum, entendi. Vamos entrar aqui, vamos. Será que tem? Tem. Esse aqui é o nosso prédio. O carro branco do vizinho, né? É, mas ele é manso. É? É, igual a bota lá. Ele é? Agora vamos lá na garagem pegar meu carro. Opa! Não sei nada, tá sem aquela. Aliás, eu gastei mais uma. Não é? É, essa aqui foi hoje. É, hoje. Olha, depois eu fui para o sítio. Olha aqui, Cláudia. Eu fui para o sítio? É, aqui, tá vendo? Tô. Ela voltou. E ele também, olha. Olha como é que ele era vestido. E ele tá aqui na casa. Agora você vai entrar no carro, vai botar o cinto de segurança, tá bom? Vou abrir a porta aqui pra você. Entra. Isso, pega o cinto, pega. Aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Isso. Bota o cinto. Muito bem. Finalmente, fazendo a vontade da Francisquinha na praia. Né, mãe? Não tava achando vaga, depois achei uma vaga. Olha, olha, com muita gente. É, mãe? É onde tem gente? Olha, o tempo tá abrindo, mamãe. É, um monte de gente, né, mamãe? Ela gosta muito. Tá cheia a praia, né? Tá cheia a praia? É. Você gosta de caminhar, né? Eu gosto. Tem muita, né? Muita gente. Não. É, quem é? Eu não subi de novo. É, ela tá falando da menina que tá andando de skate na pista. Que desceu e subiu. Ela tá muito observadora. Tô observando tudo, comentando tudo. Ainda agora passou um rapaz com a filhinha na corcunda, assim. Aí ela falou assim, olha, ele tá com o neném no pescoço. Muito sabida. Você tá muito sabida, né, mamãe? Só uma voltinha mesmo, porque eu já vou pra casa pra almoçar. Só pra ela ver o mar e pegar essa brisa, que hoje o dia tá maravilhoso. Tá bonito o dia, mãe? Tá sol? É porque a gente tem praia. Ué, não tem praia? Fica isso aí, né? Praia. Cadê a praia? Não sei. Olha lá, o mar. Olha, gente. Olha o mar. É, a menina. Essa menina que vende biju. Ela ganhou também. Olha como é que tá uma brisa fresquinha. Tudo gostoso. Um domingo alegre. As pessoas que podem aproveitar, aproveitam. Né, mãe? Vamos olhar um pouquinho esse mar? Vamos. Praia tá cheia. Hoje o dia tá bonito pra pegar uma praia. É. Né, mãe? Gosto. Né? O dia tá alegre. Sol. Nenhuma nuvem. E tá fresco aqui. Tá bastante sol, mas tá ventando. Tá um ventinho, tá bom? Tá, tá muito sol. E o vento, tá gostoso? O ventinho? Eu quero pegar uma feita casa. Vamos? Vamos, vamos lá. Então já vou, gente. Oi, gente. Boa tarde. Boa segunda-feira pra todo mundo. Segunda-feira é dia de recomeço. Não é? Olha como é bonita. Olha como ela tá admirada com as coisas. Francisquinha tá muito faladeira. Eu vim resolver umas coisas aqui no clube. E aí aproveitei pra fazer esse videozinho. Ela gosta muito daqui. E tem muita área verde. Eu também acho bom, acho bonito. Você acha bonito aqui? Eu acho. O que você acha bonito? Ah, surpresa. Olha. O que? Mostra. Ali, olha. Tá vendo? Ah, e o que é aquilo lá? Aqui também. Bota também. Olha. Olha, quem vem lá é a moça não. É não. É a moça. É, mas ele não é a moça não, né? É uma moça sim. Você tá vendo que é uma moça? Hum? Então que ele que seja. Que seja? É. Que seja, então. Uhum. Você quer ir na piscina? Você quer ir lá na piscina, na água? Não, mas não sei. Você mergulha? Não, não sei. Mas você quer ir mergulhar? Agora não. Vamos lá ver, vamos. Vamos botar o pé na água? Não, não. Você coloca o pé na água? Pode chegar. Vou matar. Mas se eu botar o pé na água, você bota também? Não. Porque tá ali, ó. Ó, tem um helicóptero lá em cima. Solzinho gostoso essa hora, né? Três horas da tarde. Assim é bom. Né? Eu achei que ele cortou todas as coisas dele, ó. O que que ele cortou? Quase tudo. O que que tá cortado? Aqui, ó. Ah, é a grama que você tá falando, né? E ali tem um lugar pra pra gente cortar. Tem? Tem, olha aqui. Eu quero saber se você vai querer entrar na água. Não vai, porque eles não deixam. Deixa. Se eu pedir, ele deixa. Você quer ir? Não. Ali tem outra água. Olha. É, eu gosto daqui. Vamos entrar na água? Vamos? Vamos. Essa água é boa? Essa água é boa. É água limpinha. É água de clube. De piscina. Você quer ir? Pode ir. Vamos lá ver? Vamos? Vamos. Você vai entrar comigo? Claro. Eu acho que eu vou. Quero ver se você vai também. Bonito. É o rio, né? É. Ele tá tomando banho. Ele tá tomando banho? Não, nada. Olha o que que é, gente. É porque ela é pequenininha. É um chafarizinho. Claro. Olha, ó. É pequenininho. Pequenininho? Vamos entrar aqui? Aqui no lugar? Tem. Quero ver se você vai. Vai querer mergulhar? Vamos ver. Ele tá na água, né? Olha lá. Tô vendo. Vai querer? Vamos ver. Botar o pé na água? Vamos? Vamos ver. Olha que água deliciosa. Olha. Eu não gosto não. Não gosta não, mamãe? Tem que gostar, mamãe. Parado. Vai. A outra já tá caindo. Boa tarde. Boa tarde. A outra caiu. Ela caiu não. Ela mergulhou. Olha. Eu não vou fazer uma coisa dessa, não. Boa tarde. Céu e outra que eu tenho maior. Porque eu não vou botar música. Você não quer não mergulhar na água? Olha aqui. A mãe é tão gostosa. Não, mas eu não vou poder ir aqui, não. Mas eu vou. Vamos lá andar. Andar onde? Aqui, ó. A gente passa tudo por aqui. Direcinho. Então tá. Então vão voltar. Não, não posso mexer isso, não. Se você não quer ir na água, vamos voltar. Não é? Vamos voltar pro carro? Hein? Você não quer mergulhar um pouquinho? Não, não sei. Ó, quer entrar aqui nessa piscina? Não, de jeito nenhum. Vamos, mamãe. Aqui nessa água quente, não vou botar aqui se fosse fria. Não, não vou botar uma coisa dessa no meu quarto, não. Oi, Vivi. De jeito nenhum, não quero nada. Vamos, mamãe, vamos. Não, só se for pra ir direito. Tá bom, então. Não vou, não, porque tem água demais e ninguém botou. Ficou brava, viu, gente? Por que que ela não faz natação? Porque não entra de jeitinho. Ela não quer fazer nada. Quem? Ela quer. Ela. E você? E eu não vou fazer nada, porque eu não tenho canto. Meu pai não faz nada pra mim, não. Tá bom, tá bom, tá bom. Olha, vamos fazer o que tá aqui. Então vamos embora. É isso mesmo, olha só. Vamos embora? Pra que que vai fazer essa coisa? Então vamos descer devagarzinho. Bota tudo pra Deus. Vamos voltar devagarzinho, porque você não tá querendo nadar. Vamos, 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 vamos depressa. De pressa? Aqui, olha, vamos fazer essa coisa. Gente, ficou invocada. Ó. Eu vou botar ali e você bota a coisa pra falar. Olha, olha o que que tem aqui dentro. Muita coisa. É, mãe. Esse é o nosso clube, mamãe. Você tem que aproveitar. O verão tá chegando de novo. Se você não ver, vai ficar em casa sozinha. Você não vai querer vir? Não sei. Comigo? Com o Theo. Meu pai não me mostrou. Minha mãe também não. Mas, ó, vem comigo, com o Theo. Vamos? Aqui, olha. É uma folha seca. É uma folha seca. Agora é o parquinho. É, fazer o que, né, gente? Não quer, não vou obrigar. E chegou o final. A surpresa pro final, né? Então, eu gravei no sábado. Eu fiz vídeo na pracinha, fiz no parque. E depois fiz um vídeo maravilhoso da Ana Luísa com a mamãe. E aí, ficou um vídeo de 18 minutos. Eu não editei e postei o vídeo. Aí, no dia seguinte, que era o domingo, eu fiz o vídeo na praia. Isso. No sábado, eu fiz no shopping. No domingo, eu fiz na praia e na pracinha. É isso. E aí, eu não postei porque um seguidor da mamãe fez uma edição linda, maravilhosa, que eu preciso falar a respeito disso. É, muita gente tá pensando que aquilo ali tudo é de agora. Não, não é. O único vídeo recente ali é o vídeo que ela tá deitada na cama e que ela fala tabuada e eu falo, não acredito. Os outros são antigos. São de 2016, quando o entendimento dela ainda era melhor. E ela ainda lembrava tabuada. Ela tinha muito mais vocabulário. E depois, isso foi se perdendo. E agora, tá voltando. Entendeu? Então, se você ver aquele vídeo que ela tá deitadinha, assim, na cama que ela fala tabuada, é recente. E os outros são de 2016. 16, né? De três anos. Então, com esse tempo, foi perdendo o vocabulário, foi perdendo o entendimento, nem lembrava mais de tabuada. E agora, tá voltando. Vamos ver até onde vai chegar. O que eu quero mostrar pra vocês, a surpresa, é isso aqui. Olha. Gente, é a bonequinha da Francisquinha. Olha. Isso aqui foi a Magali da Fuscarte que fez pra ela. Olha. Gente, é muito linda. Muito capricho. Ela ganhou. Tá aqui a bonequinha. Olha. É. Ela lembra da poruja que já passeou no vaso? É da Fuscarte também. E essa bonequinha fofa, a Francisquinha, foi presente da Magali, da Fuscarte. E ela vai fazer sobre encomenda, tá? Quem quiser comprar, entra no Instagram dela. É arroba Fuscarte. Tá? F-U-X-I-C-A-R-T. De fuxico e de arte. Fuscarte. Tá aqui a Francisquinha, ó. Uhul. Toda linda. Ela amou a bonequinha. Amou. Né? E outra coisa que eu quero falar com vocês é isso. Não tem mais nada pra falar. Esse vídeo de hoje todo editado. Vídeo de três dias, tá? De hoje, de ontem. E um pedacinho de sábado. Foi quando eu gravei que eu tava indo pro shopping que ela ia receber essa gracinha aqui. Tão bonitinha. Essa aqui eu tenho medo de deixar aqui no quarto. Porque de madrugada pode ser que ela mergulhe, né? Eu não quero que ela mergulhe. Olha, gente. Tem pulseira de pérola. Tem brinquinho de pérola. Tem cordão, blusinha rosa, calça jeans, igualzinha mamãe, sapatilha de lacinha. Muito capricho. Muito capricho. Obrigada, Magali. Muito obrigada. A Magali vai fazer pra vender. Quem quiser, é só procurar ela no Instagram. Ou então, no Facebook também. Eu não sei o nome. Mas eu vou botar o link. Tá? Vou botar o link nos comentários. Tá bom? Bye, bye, gente. Uhul. Olha a Francisquinha aqui. Já tem boneca. Francisquinha versão boneca. Muito linda. Eu amei. Tchau. Tchau.